Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui usando o lenço, pra homenagear uma amiga minha, eu tenho uma amiga da faculdade que convivi tantos anos, né? Convivo ainda com todos os meus amigos da época que eu cursei faculdade e ela tá passando por uma fase meio difícil na vida dela, todos nós estamos comovidos, tentando ajudar, dando força ela tá sofrendo um câncer, meio chatinho, né? Falar disso pra vocês mas a intenção desse vídeo é muito boa, eu tô usando esse lenço justamente pra homenageá-la justamente pra dar uma força, sabe? Mesmo que seja uma atitude simples, um gesto, sei lá, super pra alguns até, sei lá, meio bobo mas pra gente, pra ela, tem um grande significado, sabe? E eu sei que quem conhece, quem já viveu isso, quem tem parentes, amigos, sei lá quem já infelizmente sofreu esse tipo de experiência na vida, vai entender e é isso, eu quero que além de dar uma força pra minha amiga, pra Amanda que isso seja também, que sirva de inspiração pra pessoas que já passaram por isso, que estão passando que já tiveram algum amigo que sofreu isso, realmente não é legal deixa todo mundo pra baixo, né? Não é alguma coisa feliz mas eu estou aqui hoje de lenço pra homenagear essa minha grande amiga, a Mandinha força Mandinha, vou deixar a hashtag que a gente tem usado aqui, algumas pessoas não entenderam mas acho que a partir desse vídeo vão entender e é isso, a maquiagem de hoje é uma maquiagem com tom de dourado, que eu gosto bastante super fácil, combina com muita gente, combina com vários tons de pele é realmente, sim, super democrática, super fácil de fazer uma boca meio coloridinha, coral, pra não ficar muito xoxo e todos os produtos que eu usei são lá da Pink Gloss todos os produtos que eu usei também estão listados aqui embaixo e é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo e continuem assistindo bom, eu vou começar fazendo uma base pra minha sombra eu vou usar uma sombra em creme em bastão branca, essa aqui é de uma marca chamada Lápis Chique eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel aqui no canto interno assim tá, não precisa ser muito certinho não porque a gente vai espalhar com o dedo isso depois ó, passei e vou dar uma espalhadinha com o dedo ó por quê? porque essa sombra em creme branca além dela ajudar a fixar a sombra colorida que eu vou colocar em cima ela vai destacar ainda mais a cor da minha sombra então eu apliquei ela em toda a pálpebra não vou aplicar aqui porque ela vai dificultar um pouco na hora de sumar então é só na hora... na pálpebra móvel mesmo eu vou começar usando uma sombra marrom é... da parte de baixo da paleta segunda parte esse marrom aqui acho que dá pra ver bem, né? é um marrom meio avermelhado eu vou usar ele primeiro como base vou pegar um pincel sim todos esses pincéis são da loja Pink Gloss do kit 22 branco e rosa e vou aplicar aqui ah, antes de mais nada já ia esquecendo eu vou usar a sombra preta então ela vai cair um pouquinho aqui e pra não manchar a minha pele que eu já passei um pouquinho de corretivo e de BB Cream eu vou pegar um pó transparente de finalização e que o meu tá aberto aqui da Skin Food tem lá pra vender a Pink Gloss vou tentar mostrar pra vocês a caixinha é esse aqui depois eu fecho ele no final do vídeo e mostro direito pra vocês é o Skin Food Peach Seek Silk Finish Pounder ele vem com uma esponjinha assim e aí eu vou aplicar ele embaixo aqui dos meus olhos só pra formar aquele pozinho pra... quando eu espalhar ele não mancha ele não mancha minha pele então ó, eu vou vir com um pó aqui tá? eu prometo que eu vou fazer uma resenha dele é que chegou essa semana aqui em casa então é... ainda não deu tempo de eu testar a fundo aplicou uma camada assim, ó tá? não tem problema porque esse pó é transparente e... ele vai ajudar a... não colar o pigmento preto da sombra nem o pigmento marrom então ó aqui ele tem um cheirinho de pêssego muito gostoso voltando à sombra marrom vamos lá vai ficar meio ridículo mas tudo bem, gente assim mesmo é... vou aplicar ela aqui aqui e aí ó eu vou vir com essa sombra marrom já trazendo aqui um pouco pra minha pálpebra móvel eu sei que eu tô cheia de pó branco, gente mas é... é assim mesmo se cair não tem problema ele tem um cheirinho de pêssego tão gostoso que... sei lá é... vou pegar uma sombra preta agora não vou esfumar isso agora vou esfumar junto com o preto eu vou pegar essa sombra preta opaca aqui no cantinho da paleta tá? ela é bem intensa e minha dica é que você comece com ela aos poucos porque eu... é complicado a sombra preta então é melhor a gente aos pouquinhos aplica um pouquinho esfuma aplica mais um pouquinho até ficar bem legal eu vou pegar com um pincel pequenininho e aí ó eu vou vir aqui no... nesse vezinho aqui ó tá vendo? aqui ó só nesse cantinho aqui dos olhos não sei se dá pra ver mas caiu já um pouco de sombra preta é só não mexer e na hora que a gente terminar de esfumar a gente limpa isso e fica tudo certo pincel gordinho tá? ó esfuma esfuma negra esfuma até essa sombra ficar bem... espalhadinha nada marcada então ó e aí você vai colocando sombra preta de acordo com a sua vontade se você quer mais intenso mais pretinho mais escuro você vai colocando mais sombra preta a minha dica é que você não pegue essa sombra mais na... na paleta você venha direto com o pincel sujinho que o pincel ainda tem bastante produto então assim não precisa sabe ficar pegando e tal porque a sombra preta se a gente errar e colocar mais de uma vez vai ficar aquela caca a gente vai ter que tirar tudo e fazer tudo de novo então ó dei uma esfumada tá vou pegar um pouquinho mais da sombra marrom e vou sujando o pincel mesmo tá? passar um pouquinho por cima e dar uma esfumada certo eu esfumei já posso tirar esse negócio branco aqui do meu rosto então ó peguei um pincel de pó e vou vir espalhando que ele some completamente e você não fica com o rosto manchado de sombra preta importante é espalhar bem esse pó porque ele reflete na luz ele reflete no flash então se você tiver alguma festa pra ir e for usar ele antes pra essa finalidade espalha bem pra não ficar com aquela mancha branca de pó porque ele reflete muita luz então cuidado bom vou pegar uma sombra dourada da primeira parte dessa paleta de 120 eu vou usar primeiro essa sombra dourada aqui tá? essa douradinha vou pegar um pincel mais chatinho assim tá? com umas células mais juntinhas vou pegar um pouco dessa sombra e vou colar aqui se você quiser deixar pra espalhar o pó depois de todas as sombras que você for usar também pode é que essas clarinhas assim dourada as iluminadoras elas não mancham a pele do modo que a sombra preta mancha então é é preferível que a gente use mais essa técnica na sombra preta mas você pode usar quando você quiser é ainda nessa paleta é nessa? não, é na outra vou pegar uma outra sombra dourada tá? ela é dourada só que é um pouquinho mais clara e mais amarelinha vocês vão ver ela é uma graça eu vou pegar essa sombra aqui tá? e com um pincel mais fofinho vou aplicar ela aqui nessa região aí eu já dou uma misturada com a sombra dourada que eu apliquei antes dela pra ficar um degradê bem legal feito isso eu vou voltar com o pincel preto preto não sujo de sombra preta tá? não tem problema porque como não tem muita sombra neles ele não vai deixar cair pigmento no meu rosto então eu vou passar só mais um pouquinho aqui pra dar uma intensificada no pretinho e com o pincel fofinho eu vou esfumar esse essa marcação aqui de sombra então vamos lá aqui e aí eu vou pegar um lápis preto cadê? eu vou usar o lápis o smarber solato que é o meu salvo da vida ele nem vende mais nem sei se vende mais e vou passar ele aqui na linha d'água mas esse é fácil da sua preferência e vou aplicar aqui na linha d'água mas aqui no canto externo eu vou dar uma sujada nos cílios inferiores aqui ó e aí aqui em cima é como se fosse um um delineado mas eu não vou usar o delineador hoje não eu vou fazer um traço meio grosso até a metade aqui da pálpebra bem rente aos cílios e aí é importante você escolher um lápis macio porque agora eu vou pegar um cotonete tá e vou esfumar esse traçado aqui não muito não só pra ele não ficar marcadão sabe então é legal a gente dar uma esfumada eu vou esfumar um pouco aqui também gente aos cílios e vou finalizar com uma máscara diferente vou usar uma máscara marrom porque eu gosto muito do efeito dela e vou pegar é a Lash Blash volume da Cover Girl é a minha máscara favorita da vida ela dá bastante volume mas ela é marrom mas assim nem dá pra perceber tanto ó a filha que eu usei tá mais pra preto né ficou bem escurinho eu vou aplicar finalizar a maquiagem e já volto com a sua pra vocês voltei com a maquiagem pronta é o blush que eu tô usando é daquela paleta da Boldec da Pink Gloss que eu adoro tem 32 cores de sombra mate da Escolha de Blush eu tô usando esse blush aqui hoje eu acho ele muito lindo é um dos meus favoritos então assim sempre que dá eu acabo usando esse daqui e o batom que eu tô usando é o lançamento da Yes da linha Yes Nude é o Batom Nude Salmão Rosé que ele é meio coralzinho super bonito fica lindo com esse tipo de maquiagem e eu apliquei ele só um pouquinho espalhei com os dedos ficou super legal ele é muito bonito e não tem brilho é bem opaco bem bacana mesmo e é isso espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem eu espero que mandinha você tenha gostado desse vídeo saiba que a gente tá aqui torcendo por você mesmo de longe é uma homenagem simples mas assim de coração mesmo e é isso força mandinha um beijo pra vocês e até a próxima